A gente tem essa segunda reportagem do New York Times. Trump diz a Taiwan para esperar um preço mais alto para a defesa dos Estados Unidos. Ele acusou Taiwan de afundar o setor dos semiconducores dos Estados Unidos, sinalizando que quer uma abordagem mais transnacional para proteger Taiwan, essa ilha da China, então. Olha, Thalita, eu, como homem de esquerda, jamais apoiaria um fascista desse, né? Mas olha, vou te falar, viu, a posição dele, ele quer cobrar caro para apoiar aqueles taiwaneses lá, viu? E não estou dizendo que ele vai abandonar Taiwan, né? Mas ele está certo, né? Os Estados Unidos apoiam Taiwan, dão dinheiro para Taiwan assim a troco de nada. Por exemplo, ele está, a Europa teme que ele saia da OTAN. Se ele sair da OTAN, a OTAN não vai acabar. Eles vão transformar a OTAN no exército europeu, né? Que, aliás, é um sonho antigo deles, né? Mas a OTAN perde um pouco a essência, né? Com a saída da... Então, essa coisa do isolacionismo, que é a essência dessa posição dele, com o vice dele, ele se reflete agora na posição de Taiwan. E essa posição que ele expressou agora, esse cara que ganhou lá em Taiwan, que é o mesmo partido liberal e democrático daquela senhora que saiu agora lá em Taiwan, a Wang lá, que apoiou esse que venceu, nossa, estão odiando o Trump. Olha só, né? O Trump é um homem de direita e dá uma declaração dessa. É a mesma coisa quando eu falo esquerda OTAN lá na Europa, a esquerda na Europa apoia a OTAN. Você acredita nisso? Então, é uma declaração, digamos assim, progressista. Quando ele fala isso, olha Taiwan, eu vou continuar te apoiando, mas você vai pagar caro por isso. Você vai ter que pagar por eu estar te protegendo, né? Então, eu trouxe essa reportagem para mostrar que dentro da direita, dentro do campo do chamado fascismo, existem essas contradições e nós temos que perceber isso, trabalhar isso, né? Entender isso, né? Bom, você veja, o Orbán é um homem de direita, né? Ele deu aquele giro, né? Rússia, China, e depois ele foi para onde? Estados Unidos e encontrou com o Orbán. Encontrou com o Trump. O Orbán encontrou com o Trump, que não é presidente ainda. Então, ele foi lá ajudar, ele está torcendo para o Trump ganhar. Olha só como são as contradições. Dentro do campo imperialista, existem contradições que nós chamamos de contradições interimperialistas, é isso. Temos que entender tudo isso, Thalita. O que é 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 Obrigado.